Olá e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje vou mostrar-te mais alguns desenvolvimentos em relação à construção da casa e também responder a algumas questões que entretanto me foram colocadas. Já passou mais ou menos cerca de um mês desde que fiz o vídeo em que te contei que estava a fazer a construção de uma casa. Entretanto, houve mais alguns desenvolvimentos e ainda bem que houve. Claro que nós queremos sempre que hajam mais e cada vez mais rapidamente, mas mesmo assim houve alguns e são esses que te vou passar a mostrar. Por exemplo, já temos muro a toda a volta da casa. Como se pode ver aqui fora, já temos a casa toda vedada. Falta depois ainda pôr o cimento a tapar o muro todo. Temos também já o muro técnico que é aquela zona do muro em que ficam depois as caixas da eletricidade e da água. Essas coisas todas assim mais técnicas também já temos ali construído. Já fizemos o pedido para que tanto a companhia das águas como a eletricidade venham cá fazer a colocação dos serviços. Além disso, a parte da eletricidade e da canalização também está já bastante avançada. Está mesmo quase a ser concluída. Por exemplo, em todas as casas de banho já temos os autocolismos colocados que vão ser dentro da própria parede. Como se pode ver, a casa já está cheia de fios espalhados pelo teto, ou seja, a parte da eletricidade e mesmo aqui os tubos para os esgotos já estão aqui todos colocados. Parece assim uma grande confusão. Depois ainda falta, obviamente, colocar o teto para esconder isto tudo. E depois temos também já feita a instalação da aspiração central. Outro grande desenvolvimento e que eu estava assim mesmo, mesmo ansiosa para que acontecesse é que as escadas estão finalmente já com a estrutura montada. No vídeo anterior já tínhamos este primeiro lance e tínhamos aqui este patamar, mas entretanto já temos finalmente a ligação para o primeiro andar. Entretanto, o primeiro andar está mais avançado em termos de revestimento. já colocaram a lã de rocha e entretanto já tem também o pladur a tapar a lã de rocha. Portanto, em termos de insonorização já se nota uma grande diferença cá em cima nos quartos porque está tudo bastante mais, o som nota-se que está completamente diferente. E como nós podemos ver aqui na casa de banho da suíte, esta é a lã de rocha, é este o material que fica entre o pladur. Entretanto, depois ainda vai levar mais outra camada de pladur por cima desta. E como disse no início do vídeo, vou também tentar responder algumas das questões que me colocaram depois de eu ter publicado o vídeo sobre a construção da casa. Mas, como este projeto não é um projeto só meu, é um projeto familiar, é um projeto de vida, tenho aqui o Hugo, o meu marido, para me poder ajudar a responder às questões. Olá! Então, eu acho que a primeira pergunta e a que fará mais sentido nós respondermos será porquê que nós decidimos construir uma casa em vez de comprar uma ou, eventualmente, de renovar alguma que estivesse assim um pouco em condições não tão boas. Hugo, ajuda-me lá. Bem, há dois fatores muito importantes na escolha da construção. Um, obviamente, foi o valor da casa. Esta casa, quando estiver pronta, vai ter um valor de mercado bastante agradável e a construção fica um bocado mais em conta. Mas foi algo que nós pensámos muito, não foi? Fizemos muitas contas até chegarmos a esta conclusão. Sim. Andámos muito à procura de casas para renovar, casas novas e nada... E mesmo à outra questão, nós vamos ter três andares, uma cave bastante grande de todo o tamanho da casa. Mesmo esse fator foi muito decisivo porque em todas as opções que nós procurámos, nenhuma delas... E o que havia de nível no mercado? Nada... Sim. Nenhuma delas conseguia ter a área em termos de... Pronto, para os nossos projetos, para os canais e para tudo mais que nós vamos ter no futuro. Sim, aquilo que nós idealizávamos, não era? O nosso sonho. Isso mesmo. Obviamente, a outra questão é a personalização. Esta casa está precisamente, ou vai ficar como nós queríamos, com tudo o que nós imaginámos na casa. Eu, estando muito ligada à tecnologia, a casa vai ter muita componente inteligente, muitos automatismos. a Irã também tem algumas partes feitas especificamente a pedido dela. Por isso, é outra situação. A casa foi muito personalizada de acordo com os nossos requisitos. Sim. Apesar de termos alguns limites, obviamente, porque assim, o terreno, nós não o conseguimos esticar e depois temos aquelas áreas de implementação e essas coisas todas, dentro daquilo que é possível, efetivamente, está o mais personalizada possível, não é? Sim. Sem dúvida. Acho que já se percebeu o porquê de decidirmos construir e não renovar ou comprar uma casa nova, mas, tendo em conta que avançámos para a decisão da construção, porquê é que nós decidimos construir em LSF, Light Steel Frame, e não naquela, na construção habitual que nós vemos, que é a construção em alvenaria. O que é que nos levou ao LSF? Bem, se bem me recordo, até fora. Há bastante tempo, não se esqueça, não se esqueças que isto já foi realmente há bastante tempo que nós iniciámos este processo todo. Sim, este processo começou em 2017, a ideia, e, pronto, na altura até foi salver por sugestão do amigo que falou da tecnologia, nós fomos investigar e, pronto, e o LSF traz realmente muitas vantagens, quer em termos de, em tempo de execução, quer na possibilidade de personalização da casa, enfim, e até depois da facilidade eventualmente de mudarmos alguma coisa que se queira. O LSF teve origem nos Estados Unidos, pronto, é aquela estrutura de construção típica americana e do Canadá também. Do Canadá também, sim. E, pronto, e o que é que acontece? Está-se a tornar muito popular em Portugal, mas na altura que nós realmente começámos a pensar nisto ainda não tínhamos essa ideia. O que é que difere da construção normal? São casas muito mais confortáveis em termos de isolamento acústico, em termos de isolamento térmico, de impermeabilização. São casas muito estancos, tanto que a casa tem que ter uma máquina chamada VMC para fazer a entrada e a saída forçada a dar para não criar belores nem nada disso, mas são casas muito estancos. E, depois, também, o tipo de construção agrada-me muito porque eu sou, eu tenho muitas ideias e gosto de fazer e coisas do género e qualquer coisa que seja necessário mudar na casa é muito fácil fazer uma intervenção na casa já depois de construída sem grande problema. Estamos a falar de pladura, e consegue-se explicar um pouquinho, assim, de uma forma fácil o que é que realmente é o LSF. Ou seja, uma casa de alvenaria, nós temos tijolos, temos cimento, certo? Não que eu perceba muito construção que não percebo, mas pronto, isso é o habitual. E é isso que nós temos na nossa cave, que a cave foi construída assim. Sim, sim. A cave é de estrutura, tem muralha, tem, enfim, é botão armado. O LSF é uma estrutura de aço galvanizado. O LSF é Light Steel Frame. Basicamente, é uma estrutura, toda a estrutura é feita em perfis de aço galvanizado, aço leve, e, pronto, é esta estrutura. É aquilo que nós vemos aqui atrás nós. Exatamente, são estes perfis que estão aqui ao alto, muito semelhante àquilo que se utiliza naquelas divisões de pladura em casa, coisas mais pequenas, só que em escala maior e que, pronto, além de ser mais leve, obviamente, com uma casa de alvenaria e só para ir traz muitas vantagens, também, por exemplo, a resistência aos sismos, entre outras. Sim. Pronto, e, basicamente, estas estruturas de aço leve são todas juntas por parafuso e sistemas de fixação e esta construção é realmente... Ok, mas temos os perfis de aço e depois o que é que é colocado? Temos os perfis de aço, temos o pladur? Sim, em termos de revestimento da casa, vamos começar de fora para dentro, temos um... na casa, montada em cima do aço leve, leva uma madeira chamada OSB, por cima dessa madeira leva ao revestimento o chamado capoto, que é um 10 cm de esferovite, mais ou menos parecido com o esferovite, e por cima disso leva cimento, ou seja, o isolamento exterior é feito desta forma. O isolamento interior, não sei se daqui se consegue ver, mas ali em cima já temos lã de rocha colocada. Se não conseguir, depois nós pomos na imagem. Já tem lã de rocha colocada. Que é o que fica dentro, digamos assim, do perfil. Dentro destes perfis leva lã de rocha a isolar, quer termicamente, quer por som, ou seja, para que o som não passe de umas casas para as outras, e por cima disso, no nosso caso, vai ter duas placas de pladura, pronto, para criar maior resistência a qualquer embate ou a qualquer coisa que aconteça. Outra das questões que nos levou a ter escolhido o LSF em vez da alvenaria foi também o preço por metro quadrado da construção. Há assim uma diferença tão grande? Na altura que nós começámos este projeto, a diferença era significativa. Eu vou ser sincero, eu acho que os construtores da LSF esticam-se um pouco no preço, porque o preço é realmente bastante mais baixo em termos de produtos de construção, mas, para dar uma ideia, quando nós fizemos o projeto da casa estávamos a falar de um metro quadrado entre 600 e 700 euros, nesta altura, com a guerra que despolutou e com as subidas de materiais e também com algumas alterações que nós fizemos, como a CAVE, que no projeto original não fazia parte, foi adicionado já depois, nesta altura estamos com um metro quadrado à volta dos 1.150. Ainda não sabemos quanto é que vai ser a Caxelharia, porque vai também subir, infelizmente, mas sem essa alteração estamos a falar de um valor de um metro quadrado à volta dos 1.150, que, pelos preços da alvenaria que eu tinha consultado e a Irene também na altura que andámos à procura, andava à volta dos 1.000 euros ao metro quadrado. Portanto, já está, eventualmente, não sabemos é, os preços hoje em dia, porque não fizemos a pesquisa, não sabemos, na prática, hoje em dia, os preços que a alvenaria está a custar. Portanto, eventualmente, com a subida de preços, também a alvenaria pode ter subido o preço. Exatamente. Exatamente. Poderá eventualmente continuar realmente a justificar a escolha pelo LSEF. Uma das questões que me colocaram no vídeo anterior era se este projeto, se o projeto da construção da nossa casa era um projeto chave na mão. Na realidade, podia ser. Nós não optámos por isso, mas com o construtor que nós escolhemos para fazer a casa, poderia ser um projeto totalmente chave na mão. Não foi assim? Quer dizer, não é bem assim. Vamos lá ver o construtor pelo qual optámos. Curiosamente, foi o primeiro construtor que falámos. Nós contactámos, é verdade. De todos. E realmente foi o que nos pareceu mais sério. Mas, na altura, ele não se queria comprometer com preços. Lá está, porque, aparentemente, é uma pessoa honesta. Sim. E porque tem noção da flutuação dos valores dos materiais. E até ter um projeto já feito. Isso, na altura, como estávamos a começar a parecer-nos assim meio estranho, não nos adiantar em qualquer valor. Sim, porque nós não quisemos fazer o projeto antes de saber, efetivamente, quanto é que poderia custar a construção da casa. É um pouco quem é que nasceu primeiro, se é o ovo, se é a galinha, não é? Ou seja, nós precisávamos de saber quanto é que custava a casa, mas também precisávamos de ter o projeto da casa. andávamos aqui assim um pouco... Sim. Ora bem, isto acabou por fazer com que nós optássemos por uma outra arquiteta, porque este, na altura, este construtor fornecia, inclusive, o projeto juntamente... Serviço de arquitetura. De arquitetura, ou seja, era literalmente chave na mão. Nós pagaríamos apenas o valor total e ele trataria desde a arquitetura, licenciamento, para em diante, seria tudo feito com ele. Essa decisão, pronto, teve os seus custos, que nós sabemos, e, enfim, acabou por ser um serviço que contratámos por fora e acabámos por contratar a construção da casa a este construtor que inicialmente tínhamos falado. Ou seja, temos aqui duas vertentes, contratámos a arquiteta de um lado, a construção do outro. Dentro da construção, já tivemos aqui algumas situações em que, por exemplo, os painéis solares e, pronto, algumas opções que nós decidimos fazer que serão também contratados por fora. Mas isso é porque foi uma decisão nossa, poderia ser, efetivamente, um pacote todo, um pacote chave na mão. O construtor, inclusive, poderia fornecer esses serviços se fosse necessário. A construção de uma casa envolve sempre valores bastante grandes e muitas vezes tem que se recorrer a empréstimos, como foi o nosso caso. achas que, quando nós fomos pedir os vários, fomos fazer as várias tentativas de pedidas de empréstimo aos bancos, eles colocaram em traves porque era uma casa em LSF? Bem, os bancos é um caso muito peculiar. O que se passa com os bancos é o seguinte, eles não nos colocaram propriamente em traves, mas também, vou ser sincero, eu acho que, quando eles trataram da papelada, não perceberam o que é que estavam a tratar. Sim, e na altura, quando nós realmente andámos assim a ver vários bancos, o LSF nem sequer eles sabiam muito bem o que é que nós estávamos a falar, portanto, basicamente, ou seja, o banco atribuiu-nos o empréstimo sem qualquer problema e o que eu vou dizer aplica-se a todas as construções e não só à construção do LSF. O LSF tem algumas particularidades que eu já vou-te falar, mas, no que diz respeito ao LSF, eles não põem propriamente problemas. Atualmente, nós não sentimos. Sim, e atualmente, porque já há muita construção em LSF, aliás, na nossa zona onde moramos, cerca de 30% a 40% das casas que vemos em construção já são LSF. Agora, existe aqui um problema, por exemplo, o nosso contrato de construção são 10 meses e os bancos não estão habituados a isto. E ainda tem outro problema, que é, no nosso caso, o LSF tem uma situação que exige um grande investimento à cabeça, porque as primeiras tranches são sempre as mais caras, que é a estrutura metálica, que é, enfim, todo, no nosso caso, tivemos que fazer a cave, também foi um investimento bastante grande. Um investimento grande, sim. e em LSF existe esse problema. Nós pedimos, só para terem um exemplo, nós pedimos 80 mil euros numa trancha ao banco, eles deram-nos 9 mil. Sim. Porque não entendiam qual é que era a necessidade daquele valor ser tão elevado porque logo ali, inicialmente. Sim. E já nós tínhamos despendido de nossa parte um valor um pouco avultado para adiantar, para se fazer a cave. Ou seja, já tínhamos a cave feita. Exatamente. Foi na casa dos 60 mil euros e já tínhamos o ferro na obra, todo, para toda a construção e eles não conseguiam perceber que isso já era um investimento feito. E pode ser complicado. No nosso caso, felizmente, temos a gestora de conta que ajudou, que falou as coisas internamente e conseguimos libertar as tranchas conforme foram sendo necessárias. Mas não foi um processo propriamente fácil. e ainda é isto. E agora, para todas as construções, não só para o LSF, para quem pensa em construir, é preciso cuidado porque o banco diz que empresta os 90% que a gente precisa de construção. Mas é preciso ser um plafom significativo porque o banco diz que empresta mas depois não liberta o dinheiro. E isto é um problema muito grande. Se não existir uma flexibilidade financeira, são muitas noites a pensar nestes assuntos porque eles dizem que emprestam mas o banco só liberta sobre construção já feita. Ora bem, e para libertar sobre construção já feita tem que se adiantar esse dinheiro para a construção já feita. O construtor não vai comprar os materiais sem ter dinheiro para isso. Hoje em dia quem financia os construtores somos nós não há qualquer outra forma de ser construído. E isso é muito complicado porque primeiro nós estamos a dar dinheiro voltado as quantias aos construtores antes de termos muitas vezes as coisas feitas mas também porque o banco não liberta o dinheiro por isso infelizmente eles veem cá um senhor fazer uma vistoria à casa eles só libertam o dinheiro depois verem que há algo construído. E a agravar toda esta situação a folha de progressão da obra que existe nos bancos ou seja o senhor que vem fazer a vistoria toma nota da porcentagem da obra que está feita para atribuir um valor a essa obra. Ou seja por cada parte que está feita eles atribuem uma porcentagem e eles vão dar o dinheiro dessa porcentagem feita. Essa folha que foi feita por um senhor no Luneca há muitos anos atrás nem sequer contempla cabos. Por exemplo no nosso caso já tínhamos investido Já tínhamos a cave já tínhamos a estrutura à volta de 60 mil euros na cave nem sequer nos davam esse dinheiro porque não aparece na folha de construção aquela folha de progressão da obra que os bancos têm e que os senhores das vistorias utilizam. E essas situações são coisas que nós só conhecemos depois de já estarmos em obra e são muito complicadas. Não é que não se resolva o que é preciso é que as pessoas quando entram nisto tenham essa noção que irá acontecer qualquer coisa deste género. porque os bancos são basicamente todos iguais trabalham todos mais ou menos da mesma forma quem faz as vistorias não são os bancos são empresas que trabalham para os bancos e que se guiam por exemplo por essa folha do tal senhor que fez a folha no Lunec e pronto e que está totalmente desatualizada que não contempla absolutamente nada do que se passa hoje em dia mas é isso que os bancos utilizam para dar o dinheiro o que quer dizer que nós temos hoje sempre um problema. Já deste aqui alguns conselhos para quem eventualmente esteja a pensar em construir tens mais alguns mais alguma coisa que nesta jornada que nós estamos a ter que ainda não acabou mas esperemos que seja rápida tens mais alguns conselhos que achas que sejam importantes dar? É sim duas notas nós trabalhamos com um arquiteto e com um construtor não temos razões de queixa da seriedade de ambos mas temos que chegar aqui a uma conclusão qualquer um dos dois defende o negócio deles e não o nosso e por exemplo a arquitetura nós na altura deixámos passar coisas porque depois eram alteradas em obra mas depois veio-se a verificar que deveríamos ter batido o pé e deveria ter vindo o projeto logo aprovado com essas coisas que nós queríamos com essas alterações sim porque mais tarde vão ter custos por exemplo o não ter vindo a cave logo na altura que depois veio a verificar se podia ter sido feita teve um custo total no final de 5 mil euros por ter sido feito depois e foi feito depois porque o construtor nos disse que sim insistam é possível avancem com a ideia exatamente que era logo ou seja que era aquilo que nós queríamos desde sempre que nós fomos ter com a arquiteta dissemos imediatamente nós queremos uma cave e enfim devido às circunstâncias se calhar também não sabíamos não insistimos o suficiente sempre que nós não temos o conhecimento exatamente para isso a outra questão é que o construtor o construtor nós não temos a mínima razão de queixa sobre o que está contratado atenção ao que está fora de contrato porque se não ficou no contrato é muito complicado depois os valores que são praticados não são basicamente os mesmos que são quando eles tentam ganhar o contrato e isso é muito complicado também e no nosso caso ainda houve uma agravante porque houve muito tempo desde que nós tomámos as decisões até efetivamente começarmos a construção ou seja algumas coisas que nós até podemos ter decidido e ter sido orçamentado naquela altura entretanto a nossa ideia muda sim também mas sim eu estou a falar de coisas mais simples por exemplo algumas alterações elétricas que foram feitas ou que foram pedidas que não foram contempladas logo quer dizer estavam contempladas não vinham era no orçamento e isso é que é preciso ter nota nós quando falámos com o construtor fizemos uma lista de tudo que nós queríamos na casa só que essas coisas ficaram tal como com a arquiteta para a obra quando estava a ser feita e depois em obra já está a obra de poder já é fora do orçamento é fora do orçamento e obviamente é mais caro por isso se vocês têm ideias elas que vão todas no orçamento no início tudo escrito porque de outra forma vai ser mais caro bastante mais caro nós também tivemos um pouco de azar porque a construção começou exatamente na altura que reventou a guerra foi o quê? dois meses? não foi em então a escavação começou em fevereiro? sim ou seja ainda conseguimos comprar o ferro o ferro todo para a casa novamente aí agradeço ao construtor porque deu-nos conseguiu facilitar e conseguiu adquirir o ferro até antes do banco nos dar o dinheiro porque estávamos com aquele impasse com o banco de vem não vem o dinheiro e ainda conseguimos comprar o ferro dentro dos orçamentos que tinham sido feitos e a maioria das coisas da casa mas há outras por exemplo como as castelharias vedação enfim muitas canalização a canalização já vai ter aumento de custo também enfim todas essas mas isso não é culpa propriamente do construtor é das circunstâncias da vida sim portanto tu não dizes para não construir não é assim o construir eu continuo a achar compensa compensa não vou aqui divulgar quanto vai ficar a casa mas fica fica um valor considerável a nossa manobra financeira é com a venda da casa atual nós ficarmos aproximadamente com a mesma dívida que temos hoje em dia mas passando de um apartamento para uma moradia ou seja nós temos aqui uma manobra financeira também aproveitando o mercado e os valores de mercado e a valorização das casas não nos vamos endividar mais pelo menos essa é a ideia agora com as taxas de jura subir também não sei se é bem assim mas pronto a ideia inicial é não nos endividarmos mais a dívida que tínhamos é sensivelmente a dívida com que iremos ficar se tudo correr bem e pronto foi foi essa vale a pena construir mas como tudo na vida tem que ser muito ponderado e se fizerem as contas é preciso não esquecer nós estamos na zona de Cascais acho que pior que Cascais só Sintra em termos de Câmara Municipal tem taxas muito altas embora taxas acho que ainda há pior mas em termos de tempo demora muito tempo sim eu posso dizer que a nossa arquitetura deu entrada nós tivemos uma resposta aprovada quase um ano depois depois entraram as especialidades que demoraram uns sete meses a serem aprovadas e no meio disto tudo acho que o que foi mais rápido ainda foi a cabo conseguimos resolver mais ou menos em seis meses o pedido de alteração ao projeto que fiquei ficamos ficámos surpreendidos realmente porque os tempos os prazos são muito grandes nós demos entrada dos papéis em 2018 sim depois apanhámos a pandemia pelo meio sim nós atrasámos um ano a construção da casa porque quando tivemos o ok estávamos no início da pandemia e pronto e nunca se sabe pronto há aqui um certo receio de assumir estas despesas de valor muito elevado sem saber como é que está a realidade à nossa volta e pronto atrasámos um ano a construção também mas isso foi responsabilidade nossa sim e foi uma decisão nossa além disso como conselho eu diria ter paciência muita porque as coisas não andam à velocidade que nós gostávamos que andassem sim apesar da casa ter uma construção rápida mesmo assim há um dia em que não está cá ninguém ou há um dia em que vem só de manhã portanto temos mesmo que ter muita paciência e respirar fundo e pensar que ok isto há de ficar pronto não ficar demasiados ansiosos com isso e não pensar que não vão existir contratempos porque vão existir sempre há sempre pequenos problemas há sempre pequenas coisinhas por mais pequenas que sejam vão haver sempre contratempos não pensar que isto vai ser assim um mar de rosas a construção não é maravilhosa é realmente um processo assim não diria doloroso mas quase quase como as dores de crescimento mas tal como o Hugo disse eu também diria que sim se alguém quiser construir força nisso e neste vídeo pudeste ver mais alguns desenvolvimentos em relação à construção da casa mas também a resposta a algumas questões sobre a construção se tiveres mais alguma dúvida mais alguma questão deixa nos comentários espero que tenhas gostado do vídeo e da presença aqui do meu convidado mais do que especial faz um like deixa um comentário para eu saber a tua opinião e se ainda não fizeste subscreve o canal e carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber quando sai um novo vídeo obrigada pela tua companhia e até à próxima beijinhos qual foi a mesma razão que a gente levou a iniciar a fazer isso? então não te lembras? não faz um like deixa um comentário para eu saber a tua opinião se tiveres alguma questão opa bola espera isto não está bem faz um like mais alguma dúvida relativamente ao modo da construção alguma coisa relativamente não é relativamente não fica bem ahhh